Alô amigos, mais um vídeo aí pra você. Nós vamos mostrar aqui, uma vez que nós estamos aqui no sítio do Célio. O Célio tá aqui já do lado, velho conhecido. Célio, bom dia! Bom dia, Paulo! Muito bom, né? Tudo bom, graças a Deus! Tudo na paz. Graças a Deus! Aqui tá a cisterna, né Célio? É. Ali está a caixa d'água. E tem aqui essa mangueira. Essa mangueira traz água lá da nascente, né? É. Que está aí nessa matinha aí. É. Não é isso? Aí tem uma represa aí. Tem uma represa? Sim. Tô puxando água de lá. Tem uma nascente boa? É, muita água boa, água mineral. Água mineral. Inclusive o pessoal lá da rua põe água aí pro gasto, pra beber. Pois é. Então é água muito boa. Boa, boa, boa. E essa água você faz a captação através de bomba? É. Não é isso? Ela tá aí por debaixo da terra, mas aqui tá a mangueira, que você utiliza aqui na... Pra horta, enchei a caixa ali, ó. Pra horta, pra caixa. É, por conta. Quer dizer, você quase não utiliza muito a água da cisterna. Da cisterna não. É mais da... Lá de baixo. Então a finalidade nossa é mostrar lá embaixo, onde você faz essa captação. Com certeza. Vamos lá então? Vamos sim. Então pra você tá assistindo o vídeo aí... Claro, se você não é inscrito, deixa... Se inscreva, deixa seu like, seu comentário, compartilhe com os amigos. É a TV Paulo Galego, chegando aí a mil inscritos. E a tendência é crescer, não é isso? Com certeza, Paulo. Com certeza. A tendência é crescer. Vamos em frente. E vamos em frente. Então, você que tá assistindo o vídeo, siga o vídeo. Aí, retornando, tá ali, ó. O sítio do Célio. Tá lá a casa. Daqui também dá pra ver a caixa d'água. E essa matinha aqui é a extensão do sítio, não é isso? É. Né, Célio? Aqui é uma parte de mim e outra do vizinho ali, ó. Isso. O vizinho, aquele ali, ó. Valeu, vizinho. Alô. Pois é. Aí, Célio. Quer dizer, pertence uma parte a você e outra parte a ele. Uma parte a dele, né? Quer dizer, todos que têm sítios aqui nessa região, tem também uma parte aqui embaixo, não é isso? É. Aí eles vão... É. Eles não têm aqui na presa. Agora, conforme a água... A água vai descendo, né? Essa água, ela vai descendo aí, né? É. Hein? É, com certeza. Essa água vai descendo. Quer dizer, aqui é a captação, não é isso? É. Aqui é o nascente de Elopal. Começa aqui, né? Sim. Que coisa linda, olha, rapaz. Água mineral aí, ó. Que coisa. O pessoal vem pegar água aqui. É, aí pega água pra levar pra rua. Vou tomar um pouco dessa água. Água é boa demais. E aí? O meio é mais perolá de lá, Paulo. Entendeu? Sim. O meio é mais... Pega mais aquela parte de lá. Parte de lá. É. Essa parte aqui já vem... Essa represa aqui eles fizeram? É, aqui foi o bigode. Eu sei. O bigode foi o fundador de estranho. Eu sei. Mas isso aqui pertence a quem? Essa parte aqui de água? Aqui é... É da... Diminuí. Doutor, rapazes. Essa parte aqui. Só que essa água, mesmo represada aqui em pouca quantidade, ela não prejudica ninguém lá da frente. Não, não. Ela segue normal. Ela ajuda o pessoal lá pra frente. Vai do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Só que aqui represaram pra ter essa água. Tem peixe aí? Eu não sei, Paulo. Eu acredito que tem. Eu acredito que tem. Tem peixe, né? Tem. Diga, mestre. Como tá o senhor? Eu não coloquei não, mas acredito que alguém já colocou o peixe aí, né? Bom dia. Como tá o senhor? Bom dia. O nome do senhor é? Heraldo. Heraldo. Fazendo um vídeo aqui pra TV, Paulo Galego do YouTube. Muito bem. O Célio aqui sempre contribui aí. A gente sempre faz vídeos aí do sítio dele. E a gente vai registrar aqui onde ele faz a captação da água pro sítio. Lá ele tem uma cisterna, mas aqui a água é mais em abundância, né, Célio? Com certeza. A água aqui é. Doutor, você tem peixe aqui? Rapaz, o bigode botou uns peixes aí, mas não sei se ele tirou, porque um dia ele secou aí. Secou isso aqui? Secou e ensinou. Sim. Quer ir pra onde, sim? É com bigode. Ah. Eu sei, bigode. Pera aí. Por aqui. Sim. Aqui você pega ela melhor, Paulo. Verdade. Sim. Tá vendo aí? Essa parte aqui. Sei. Essa parte aqui é a que mais me pertence. Essa aqui. É. Lá de lá já é de Heraldo, ó. Já é de Heraldo. É isso, Heraldo. É isso aí. Pode falar alto que aqui é... Tá filmando. Pronto. E aqui? Aqui eu continuo descendo, ó, Paulo. Sei. Aqui eu desço. Aqui você desce. Aqui eu desço. Pra fechar lá, lá em cima. É. A extrema vem por lá. Isso. E o extrema lá no barranco, ó. Que vai encontrar lá na área limpa, que é o seu sítio. É. O seu sítio, é. Que é onde está limpo. Com certeza. Aqui é uma extensão, né? Isso mesmo. E essa água vai embora. Vai embora. Tem um cano ali, acho que... Tem, tem, tem. Tem um cano aqui bem... Essa água aqui, ela ainda vai... Ela prossegue pra lá, ó. A água tá caindo lá em meio. Essa água aqui, ela vai... Sei. Tá caindo lá em meio, ó. Entendi. E esse cano de senha aí? Pois é, pra levar a água pra lá. É o cano que tá levando a água pra lá. Agora, pelo que eu observo, acho que em outro... Tem outros locais aí, novas nascentes. Aí pra frente. Aqui desse correto? Tem, tem. Tem, outras nascentes aí pra frente. Tem. Mas já nasce de lá, ó. Não é isso? É, eu já fiz vídeos aí pra dentro aí. Tem aquela represa. Sei. Lá embaixo, entendeu? Pronto. Tem muita água aí. Então tá aí. Graças a Deus nós somos ricos de água, né, Heró? É. Não, é. Muito boa aqui. Água de água, muito boa pra beber, ó. Eu vou beber agora aí. Eu nasci de brabo aqui. É quase mineral já. Isso mesmo, Heró. Tá bem. Muito bom aqui. Água mineral. E... Valeu fazer aqui esse registro. Aqui é o local... Onde faz a captação para o sítio do Célio. Ouro achado. Valeu, Heró. Bom dia. Sérgio. Bom dia pra você também que tá... Valeu. Pra quem tá nos assistindo também, bom dia. Se você não é inscrito, se inscreva. Deixa o seu comentário, seu like. Compartilhe com os amigos. Então tá aí. O registro tá feito. Valeu, Sérgio. Muito obrigado. Bom dia a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto